Oi gente, tudo bem com vocês? A paz de Deus, iniciando mais um vídeo e o vídeo de hoje é de compras do mês. Acabei de chegar aqui no supermercado, eu vou fazer minhas compras, vou dividir com vocês, espero que vocês gostem de acompanhar. Hoje veio só eu e o Duta, dá um oi aqui. Oi. Os meninos estão na escola, viemos bem cedinho hoje para dar tempo de fazer as compras até eles voltarem da escola. Então eu vou fazer aqui as compras, vou mostrar o que der para mostrar lá dentro, tá bom? Aí eu vou mostrando tudo para vocês. Então bora lá. Já entrei aqui, gente, vou pegar os arroz, né? Hoje o supermercado está bem cheio. Aí a gente fica até com vergonha de gravar aqui com um monte de gente, mas vou mostrar os preços do arroz aqui, ó. O urbano está R$4,35, aí tem esse Dona Alice R$4,59, mais baratinho. Por enquanto eu continuo o predileto, ó, R$3,99. Vou levar desse predileto aqui, vou levar uns 10kg dele. Vou pegar a carinha de trigo, aí vou pegar hoje só um pacote, porque o mês passado sobrou. Aí eu vou pegar dessa fina, a fina está R$5,79. Aí vou levar um pacotinho desse, ó, de tapioca granulada, tá R$8,79. Duta pegou também um pacotinho de amendoim torrado também, ó, R$8,85. Vou pegar uns milho de pipoca, da última vez eu levei desse Dona Alice, nossa, é muito bom, estoura tudo. E ela está R$3,60, vou levar dois pacotes. Eu levo desse aqui, ó, esse Coringa aqui, pra mim, é o melhor que tem. A última vez eu levei foi esse, não foi? Não gostei não. Esse Coringa aqui é bom. Vou levar dois pacotinhos do Coringa, gente. Ó, o Coringa está R$2,89. Tem bastante coisinha de São João, né, chegando a época, ó. Vou pegar também, ó, um pacotinho de fubá, fazer um bolinho de fubá, ó. Esse aqui é até grande esse pacote, aí o fubá está R$7,90. Aí chega a época de São João, fica tudo enfeitadinho, né, ó como está o mercado, bem enfeitado. O óleo liso está R$10,49 aqui, ó. Eu vou levar dois. Dois, ó. Aí vou pegar açúcar aqui, gente, ó. De dois quilos está R$7,70 e de um quilo R$8,85. Aí Duta, que é bom nas matemáticas aqui, está fazendo as contas. Qual que é o melhor? Mesma coisa. A minha empresa. Ai, eu vou pegar dois. Dá quatro quilos, né? Dois desses de dois quilos. Vai dar quatro quilos. A dúzia do ovos, quanto que está aqui, gente, ó. R$6,50 o branco e R$6,99 o vermelhinho. Está barato, né? Achei barato a dúzia do ovos aqui, ó. Está bem barato. Olha quanto que está o leite aqui, gente, ó. R$5,89. O leite aqui só sobe. É caro demais. Eu vou pegar uma caixa, porque a Manu só bebe desse leite, né? Lá em casa, para beber, a gente bebe desse. Aí o resto a gente usa leite de vaca. Aí nós vamos levar uma caixa fechada. Vou pegar o feijão, gente, ó. Hoje eu vou levar dois pacotes. Vou levar desse Dona Alice. Dona Alice está R$9,95. Vou levar dois pacotinhos. Obrigada, amor. E vou pegar um preto também. Vou levar da Dona Alice também, ó. O preto Dona Alice. Ó, está até mais barato. R$8,85. Feijão preto. Muito mais barato do que o carioca. Vou pegar dois pacotes desse aqui, ó. Hoje eu vou levar só o espaguete, porque sobrou da outra vez, ó. Está R$3,96. Esse aqui, ó. Da outra vez sobrou desse pênis lá. Nós nem usamos. Sobrou um pênis e um parafuso que a gente tinha levado assim, ó. E nem usou. Vou pegar um chocolate aqui também para os meninos, ó. R$9,98. Eles gostam dessa daqui, da Nesclê. Eu vou levar um. O bis está R$4,79. Nem que eu pensei levar o bis, né, Duto? Melhor o bombom ou o bis? Melhor. Quanto é o preço? R$4,79. Nossa, está caro, né? Melhor levar a caixa com o louco. É. Vou pegar café aqui. E a gente está viciado, né, no... Nesses cafezinhos aqui, ó. Para fazer o cappuccino. Aí eu vou levar do mesmo que eu levei da outra vez, ó. Desse extra forte. R$3,99. Vou levar um desse. R$3,99. E um desse tradicional. Está R$9,45. Vou pegar um suco de uva aqui, natural. Ó. Esse aqui de garrafa. Está R$14,40. E assim, está R$9,99. Acho que é por conta da garrafa, né? Mas eu vou levar assim. Vou levar dois desse daqui. Vou levar dois papel toalha desse aqui, ó. R$4,75. Vou pegar uns biscoitos aqui, ó. Vou pegar desse clube social. Está R$4,15. Aí eu vou levar os pacotinhos dele. O Oreo, ó. Está R$3,15. O Oreo. Aí tem Oreo de vários sabores, né? Tradicional, de chocolate e de morango. Eu vou pegar um desses aqui, tradicional. Que é o que a gente gosta. Vou pegar alguns biscoitos aqui, ó. Só que o mercado hoje está bem movimentado. Então, eu vou pegar alguns aqui. Chegando em casa, eu mostro para vocês. Ó. Tem bastante variedade de biscoitos hoje. E eles estão repondo também, bastante. Vou começar a pegar os produtos de limpeza. Ó. Papel higiênico. Esse prêmio aqui, ó. R$11,89 com 12. E com... Aqui o rolo é maior, eu acho, né? Com 30 metros. E aqui tem quantos metros? 20 metros. Aí é R$16,89. É maior, eu acho que esse. É, Dutra? O quê? O rolo é maior? É, 30 metros, né? E aqui ele tem 20, mas é R$11,00 e... Aí... Nossa, é só para confundir a gente. E aqui é 12, ó. É. Esse aqui vem mais, né? Melhor levar esse que vem mais. Vou pegar um paninho também. Toda vez eu levo um paninho, né? Porque esses paninhos aqui a gente usa muito. Aí é R$3,30. Vou pegar duas pastas de dente, ó. Essa Colgate, total R$12,00. R$7,15, ela tá. Vou pegar também, ó, dois desse pinho sol, tá? R$6,55. Vou levar dois. Vou levar, ó, um de cada cor. Vou pegar um sifre desse aqui cremoso, ó. Tá? R$8,45. E vou levar um sapólio também, para poder lavar banheiro. É bom. Detergente IP, ó, R$2,39. Tá R$2,39. Eu sempre levo desse neutro aqui, ó. Eu gosto mais desse neutro. Eu vou pegar quatro dele. Vou pegar sabão em pó aqui, ó. O homo tá R$11,65, mas é de 800 gramas. A caixinha é pequena. E o brilhante, ó. 1,6 kg por R$18,99. Então, eu vou levar uma dessa daqui, né? Que é maior. Aí compensa mais. O Duta tá escolhendo aqui, ó, uns hidratantes. Porque, gente, o que tá salvando é esse Nivea. Porque os caros não tá salvando de ressecar aqui do frio, não. O caro é cheiroso. Esse aqui eu não acho muito cheiroso, não. Mas ele é muito hidratante, né, Duta? É. Ele hidrata bem. Pra você usar, assim, durante o dia em casa, ele é muito bom. Só que eu não acho ele muito cheiroso, não. Não é bom, não. Mas você não fica... Quando você for sair na rua, você usa um mais carinho. É mais cheiroso. Você não fica cinzento, não. É. Esse aqui não deixa cinzento. Vou pegar um shampoo aqui, ó. Não consigo me livrar desse shampoo, gente. É o único que lava o meu cabelo e que eu acho que fique bem limpinho. É esse Pantene. Já levei de outros, mas o Pantene é o melhor. Vou levar só o shampoo porque eu tenho condicionador em casa. Estamos aqui escolhendo um sabonete porque o nível que a gente levava, né, ó, aumentou o preço. R$2,49. A última vez nós pagamos R$1,80, né. Olha o tanto que subiu. E eu gosto de sabonete bem cheiroso. Eu gosto do Dove, né, mas o Dove não tem nem condições. Olha isso. Olha o preço que tá o Dove, gente. Eu tava falando pro Duta que eu vejo muitas aí postando esse Francis, diz que é muito cheiroso. E realmente, você cheirando assim, nossa, é cheiroso demais. Só não sei se é bom. Vou levar um deles pra poder experimentar, né. Pegar um desses, né. Aí a gente experimenta. É muito cheiroso. Esse outro Nivea que a gente levou da outra vez, a gente levou desse Nivea aqui, né. Ele tá, ó, R$2,99. Ele também é bem cheiroso. É gostoso. Hidrata bem a pele. Você não sai do banheiro cinzento, sabe, nessa época do frio, que você acaba saindo do banheiro todo cinzento. Esse Nivea aqui é muito bom. Mas acho que eu vou levar um desses pra experimentar. Vou pegar um pacotinho desse aqui, ó. De maionese, de 400 gramas, R$8,30. Vou levar desses de milho também, ó. Vou levar dois pacotinhos. R$2,99 esse Fujimi. Vou pegar uma azeitona aqui também. Vou achar um pacotinho já sem caroço aqui. Ó o caroço. Ó. Sem caroço. R$6,98. Vamos ver o preço dos azeites aqui, ó. Andorinha, R$29,00. O galo tá R$28,00. O galo tá mais barato que o andorinha. Esse olé tá R$19,37. Mas ele é menor. Ele é R$250,00. E aqui é R$500,00. Ah, de R$500,00 tá R$29,00 também. Eu vou levar o galo, né? Porque o galo tá mais barato. Aproveitar. Aí vou pegar um vinagre aqui também. Vinagre de álcool tá R$2,49. Vou levar também, ó. Esse pacotinho aqui da Elefante tá R$2,65. De 190 gramas. Eu vou levar dois porque eu ainda tenho lá. Vou pegar só dois. Vou pegar o leitinho aqui agora. Aí tem que ficar de olho. Porque esse aqui, ó, é leite em pó. E esse aqui já é composto. Então, pras mamães aí, ó, tem que ficar de olho na hora que for pegar. Só que a gente tá fazendo as contas aqui. Porque o pequenininho sai o mesmo valor. E é que nem o Duta falou também, né? Você leva o pequenininho, aí você abre o pacotinho. E não fica velho, né? E o grande você abre e acaba ficando velho lá, né? Então eu vou levar assim, ó. Tudo pequenininho porque tá saindo o mesmo valor de levar o grande. Vou pegar aqui também, ó. Dois vidrinhos de leite de coco. Esse aqui só coco tá R$3,49. Aí o creme de leite da Italac tá R$2,99, ó. O creme de leite eu vou pegar alguns aqui também. E vou pegar leite moça também desse aqui da Italac. É muito bom, gente, da Italac. É a mesma coisa de você tá levando moça. Porque você leva... Esse marajoara mesmo, a parte de baixo dele é só açúcar, né? O mococa também tá bem líquido. Já o piracanjuba e o Italac é a mesma coisa de você tá levando moça. A última vez a gente levou o Italac, não foi, Duta? Foi. E é muito bom. Não, é o que chega mais perto do moça é esse daqui, né? Olha, Italac. Foi. É o que chega mais perto, né? Não é um leite moça, né? Mas... É. Comparação ao moça não tem nem comparação, né? É o que chega mais perto. Mas é o que tá chegando. Aí eu vou pegar alguns aqui desse também. Eu peguei um solúvel ali, né? Só que eu achei aqui, ó, das três corações. Então eu vou levar um desse. Porque eu gosto bastante desse das três corações. Aí tá R$3,99. Vou levar um pra gente fazer caputinho. E aí tá R$3,99. A arrumação ficou por conta de quem? Da Manu. Manu que arrumou as compras. E do Vitor. E do Vitor. Vitor ajudou. O Vitor já tá ali secando a louça pra mim. A gente chegou, aí foi almoçar. Almoçou o restinho de comida que sobrou de ontem. Aí, enquanto eu tava lavando a louça lá, eles estavam arrumando aqui, ó. Aí, a arrumação foi por conta dela hoje. Deles, né? Deles, ó. Oi, Alu. Os direitos autorais do Vitor, né, Vitor? Fala assim, cadê os meus direitos? Que eu também arrumei. E tá arrumando, ó, pra vocês verem como é trabalhador. Tá secando a louça ali agora. Deixa eu mostrar aqui tudo que a gente comprou lá no supermercado, né? Porque nem deu pra mostrar tudo, porque tava cheio, né? Aí, ó. Comprei uma cartela desses ovos aqui, ó. vermelho. Aí você vai falar, Marcia, mas você mora num sítio com um monte de galinha. Minha sogra vende ovo na cidade. Aí, às vezes, não dá conta, porque o pessoal pede muito. Aí, como eu fui no mercado, eu aproveitei, né? E tava tão barato. Vocês viram só, o preço do ovo tava muito barato lá. Eu vou até falar pra ela. Só que, ela vende por mais caro, né? Aí eu falei assim, gente, tá barato demais o ovo aqui. Muito barato. Aí, eles arrumaram desse lado aqui, ó, os produtos de limpeza. Então, vamos começar por aqui mesmo. Aí, comprei esse creme aqui de pentear pra Manu, porque essa marca aqui, ó, dá muito bem no cabelo dela. A gente tava usando um outro, não era, Manu? Um amarelinho? É. E tava muito bom. E esse aqui não tem cheiro, né? Ela não gosta de perfume, porque faz o quê? Porque ela espirra. Quando você passa um creme muito cheiroso, perfume, assim, ela fica espirrando. Ela não gosta. Aí, eu comprei esse pra testar. Vamos ver se é bom, né? Aí, comprei dois desse Rexona aqui. Comprei esse kit aqui, ó, de sabonete íntimo. Comprei dois pacotinhos de absorvente. Aí, comprei um prestobarba. Duas pastas de dente. Aí, comprei bastante, ó, desse sabonete, né, pra gente testar. É bem cheiroso. Vamos ver se ele é bom, né? Aí, comprei, ó, um sif, um creme hidratante, um sapólio, um shampoo. Aí, comprei dois, pinho sol. Aí, tem um aqui e um aqui. Uma caixa de sabão em pó. Um pacote de papel higiênico. Dois pacotes de papel toalha. Dois sucos de uva. Aí, aqui, ó, tem esses suquinhos, assim, ó. Eu comprei seis dele pra Manu levar pra escola. Aí, aqui, tem o leite, né? São doze, né? Que vem numa caixa. Uma caixa de leite. Um paninho. Eu sempre trago um paninho. Aí, aqui, tem um bombril. Uma esponja de aço, né? Aí, comprei quatro pacotinhos de leite ninho. Uma manteiga. Fecha a porta ali pra mãe negra. A porta tá batendo. Uma manteiga. Aí, comprei uma goiabada. E aqui, tem um docinho de goiabada. Aí, dois pacotes de feijão. E um feijão preto. Aí, quatro quilos de açúcar. Ó, quatro quilos de açúcar. Comprei dez quilos de arroz. Quatro detergentes. Um vinagre. Aí, pegamos duas coca e um guaraná. Aqui, tem um azeite. Dois óleos. Peraí, pra mim não se perder aqui. Duas buchinhas de lavar louça. Um PVC. Aí, aqui, tem farinha de rosca. Polvilho. Só tinha do azedo hoje. Aí, eu trouxe do azedo mesmo. Aí, comprei um pacotinho desse aqui, ó. De sazão. Suquinho. Fubá. Porque eu tô querendo fazer um bolinho de fubá, gente. Fubá com goiabada. Fica bem gostoso. Aí, comprei dois desse extrato de tomate elefante. Uma maionese. Aí, aqui, tem dois milho. Uma azeitona. Sem caroço. Aí, eu comprei só um pacotinho de café. Porque a gente tá parando de tomar o café. Depois que aprendeu a fazer o cappuccino, estamos só no cappuccino. Aí, eu troquei lá. Que nem eu mostrei pra vocês. Eu peguei esse aqui também, ó. Das três corações. Que é do mesmo café que eu uso. Aí, eu trouxe um desse. Aí, aqui também, ó. Tem um filtro de coar café. A Iduta hoje pegou três sorvetes de maracujá só, porque o mês passado quase não fez, porque a Manu tinha ficado gripada. Aí, ele não fez. Então, tem... Ainda tem ali. Só que, dessa vez, ele pegou só de maracujá, que é o que não tinha. Aí, deixa eu ver. Ah, aqui tem um amendoim entorrado. Aí, peguei, ó. Dois pacotinhos dessa bolacha aqui. Uma farinha de trigo. Aí, aqui tem uma margarina. Aqui atrás tem dois pacotinhos de pipoca. Dois macarrão. Dois flocão também, ó. Aí, aqui tem iogurte que eu peguei, ó. Uma caixa de bombom. Aqui tem mais iogurte, ó. Aqui tem mais biscoito também, ó. Aí, tem bolacha de água e sal. Tem essa daqui, ó. Aí, tem essa daqui. Tem o Waffle. O Órion. Aí, pegamos algumas dessa. O Clube Social. Peguei um pacotinho de... Pra fazer pão, né? Eu ainda tenho uns ali, mas aí, eu peguei mais. Peguei dois vidrinhos de leite de coco. Aí, peguei um pacotinho desse aqui, ó. Peguei seis creme de leite. Um fermento. Cadê, Manu? Tem mais o quê? Cadê as leite moça? Ah, nem você. Passei direto, ó. E peguei seis caixinhas de leite moça. Então, foi isso a compra. Você mostrou? Você tem gente? Mostrei. Acho que eu mostrei tudo por aqui. Foi essa a nossa compra. Agora, vamos achar a notinha pra mostrar quanto que foi. Aí, peguei a notinha pra vocês poderem ver. Eles colocam duas notinhas porque eu acho que eles não registram algumas coisas no computador. Aí, vai batendo as duas e no final ele soma tudo. Mas, ó. Nossa compra esse mês deu 960. Aí, parece que deu um descontinho. deu 948,47 centavos. Dá pra vocês verem aí direitinho, né? Tô brilhando aqui, né, gente? Toda suada. Vou tomar um banho agora. Organizar agora tudo aqui no seu devido lugar, né? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui a nossa compra, a nossa ida ao supermercado. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Que Deus coloque o alimento na mesa de vocês esse mês e até o próximo vídeo. Tchau!